Vai dizer que isso aqui não lembra muito um bolo mesmo. Tá no esquema, ó. É disso que eu tô falando. Oi, eu sou Henrique Leão e hoje a receita tá incrível. É um bolo que leva três ingredientes e você pode comer sem medo, porque ele é low carb. É um bolo de coco. Cara, receita mais que simples ingredientes na descrição, mas você não vai precisar nem correr lá, porque eu te mostro agora. Coco ralado, sem gramas aqui o pacotinho, então tenta pegar um que não tenha o açúcar, mas caso não tenha opção, vai nesse mesmo. 200 ml de leite de coco e aí você tenta achar o que tiver disponível, às vezes pega uma promoção, alguma coisa. Quatro ovinhos, quatro ovos. Isso aqui, a gente já pode começar, ó, despejando os ovos no liquidificador. Abrir aqui nosso leite de coco, ó. Quando faltar abridor, colherzinha e dedo. Joga tudo. E nosso coco ralado também vai inteiro, beleza? E antes de eu preparar aqui pra bater esses ingredientes, meu Instagram tá aparecendo aqui na tela, eu, Henrique Leão. Vai agora lá e bota pra me seguir, que isso é fundamental ter esse apoio de vocês aqui. Também já peço pra você se inscrever no canal, largar o teu like no vídeo e deixa nos comentários qual é a próxima receita que você quer ver aqui no Minicozinha. Bom, vamos ligar aqui. Eu vou dar um opcional aqui que eu sempre boto. É um pouquinho de adoçante. Você vai calcular aí de 5 a 10 gotinhas por fatia. Aqui deve dar umas 8 fatias. Vou botar aqui pra 40 gotas. E você já viu que essa receita é bem rapidinha, né? Não tem mistério pra fazer. Antes de eu bater aqui com o adoçante, eu vou jogar um pouquinho de nada de fermento. Aqui, ó. Seria a pontinha de uma colher, ó. Pronto. Tá bom assim, ó. É só pra dar um sustinho de fermento mesmo. Não é muito que vai nessa receita. Eu já testei sem e não fica tão legal quanto as vezes que eu botei o fermento. Agora você vai precisar de uma forma com um pouco de manteiga já espalhada pra evitar que grude. Essa aqui é de silicone. É bem mais tranquila que aquela de metal, né? Ó. A massa fica grossinha, bonita. Agora, com a nossa receita quase chegando no final, vamos levar isso aqui pra forno pré-aquecido. 180 graus por 30, 45 minutos. Vai depender muito da resposta do teu forno. Se for o caso, pode levar pra 200. Mas não passa disso. Até 200 graus, 30, 45 minutos. Ok? Vamos lá. Só pra constar, o meu forno ainda tá ruim. E o nosso bolo ficou pronto. Aqui no meu forno foram 30 minutinhos a 200 graus. Vai botar aqui um pratinho. Normal, humildade, disciplina. Como essa forma aqui é de silicone já deve facilitar tudo. Não, tá grudadinho, tá bonito. Ele até passou, ó. Dava pra ficar até um pouquinho menos. Vou virar aqui ao contrário, ó. Fica mais bonitinho. Vou fazer aqui um close e te mostrar essa maravilha. Bora experimentar esse bolo quentinho do jeito que tá. E, ó. Mano, pega no close isso aqui, ó. Vai dizer que isso aqui não é bolo, ó. A melhor parte aqui desse nosso bolo. Hum. Eu gosto que quentinho, ele puxa pra um sabor. Quando ele esfria, ele puxa pra outro sabor. Eu prefiro quente. Se você quiser tirar 100% do gosto... Problema do coco. E se você quiser tirar 100% do gosto do ovo, é só você usar uma peneirinha na hora que você for quebrar os ovos, pra coar aquela parte que fica com a gema. Beleza? E, ó. Um bolo desse aqui vai durar, no mínimo, quatro dias de uma pessoa ir comendo bem e matando vontades. Então, uma ótima sugestão aí pra quem tá de dieta e tá buscando aquela receitinha assim pra suprir os docinhos da vida. E assim eu vou me despedir de vocês. Fico com o convite pra você deixar aqui nos comentários que outra receita você quer que eu faça aqui no canal. É uma de porta aberta, tem churrasqueira. O forninho não tá funcionando, mas o tibatinho tá funcionando. E... Bora pra frente, meu irmão. O negócio tá aqui, ó. oddiozagem e grita aqui! Dessamos! Vamos lá communion Brady. Temos tambémいうこと que vamos deixar, ire, já temos. Me который vai escrever o passo mal e undert知道. Beleza esses bonitos. Vamos lá vi fotos não. E um para o fujão não ficou tão hetiço que Protection Perduz käytar. Olmos lá� em de nosväuros. Tchau.